Sendo que Adulterra não é aquela bala de prata, é isso? Bala de prata? É quase certo? É bastante bom, não é? Pílula mágica. É, pílula mágica. Sendo que não é um pílula mágico, o que nós estamos tentando fazer é ajudar as pessoas a entender que a área que nós podemos mais manipular imediatamente é o nosso sistema energético. Nós podemos manipular a maneira de que o nosso cérebro cria endófines, endorfinas, por exemplo. Então, quando nós utilizamos esses produtos, o que nós estamos fazendo é dando a oportunidade para que o cérebro aumente a produção de nossa neuroquímica, da neurochemistry, para que tenha um efeito nas áreas importantes para aquela pessoa. Então, vamos supor, Gustavo fala para mim que ele saiba de um paciente que vem para ele como farmacêutico e esse paciente, a coisa mais importante para eles é que eles gostem de perder peso. Eles querem demais perder 10 quilos de peso. Para ele, a área que deve entender sobre Adulterra é que não estamos focalizando em perca de peso. Estamos focalizando nossos esforços no estilo de vida que vai aumentar a produção de neuroquímica para que essa pessoa possa sentir mais amor para si mesmo e quando sente mais amor para si mesmo, daí os outros hábitos aumentam. Isto faz sentido? É a coisa mais importante da química que os olhos essenciais, o efeito dos olhos essenciais. Se nós falamos como Dola, ela trabalha com as mulheres que são mais fracas naquela hora, talvez mais sensíveis, tem dor, tem as emoções pulando de cima para baixo, tem um esposo que talvez está dentro da vida dela, talvez não está, talvez ela está sozinha e necessita de alguém para dar um pouquinho mais de amor. Naquela hora mais difícil, antes que vai ter um bebê, é uma hora bem difícil, sabe? Então, naquela hora, não focaliza num olho que simplesmente vai ajudar com gravidez ou com o parto de um neném, o que nós vamos focalizar é como que nós podemos dar o cérebro ou oportunidade para aumentar a produção de endorfinas para que nós estejamos mais em amor com nós próprios. É a coisa mais importante. Faz sentido como funciona em qualquer área. Não faz diferença se nós trabalhamos na área de energia, se trabalhamos na área de, uma área super importante, com um parto, é isso que você fala? Com parto de, com bebê. É por isso que eu dou terra, se você pensa bem, por que dentro desse negócio, mais de 70% de todas as pessoas que utilizam os produtos, continuam utilizando os produtos? Não faz diferença de que área de medicina ou que área de trabalho de energia ou se tem um, se está mestrado na área de, de, oh, tinham três pessoas que falaram de neurolinguística, mas não, era de exercício de fisiologia. Ah, educação física. Educação física. Não faz diferença. A razão é porque os compostos naturais dentro dos óis essenciais trabalham dentro de nosso cérebro. O mecanismo que nosso cérebro utiliza para criar os hormônios e a nossa neurochemistry para aumentar o metabolismo, por exemplo. ou para manipular a maneira de que nosso sistema simpático funciona. Isto é super importante. É por isto que Doutor é tão diferente. Porque os compostos funcionam de uma forma que ajuda quase todo mundo a adquirir aquela meta mais importante para eles próprios. A coisa que é mais importante para aquela pessoa que está usando um produto é a Doutorra. É aquela coisa que ela está buscando desesperadamente. E por isso que a Doutorra funciona igualmente para todos. Porque o fato de que estamos trabalhando na neuroquímica e nos hormônios daquela pessoa. Faz sentido isso? Eu estava tentando dizer, mas não estava saindo da minha boca. Eu estava tentando dizer, mas não estava saindo da minha boca.